Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo jóia, graças a Deus. E, galera, no vídeo de hoje nós vamos falar de promoção, mano. E eu não sei se vai pra frente, se vai dar view isso aqui ou não, mas olha, mano, eu acho que, de verdade, vale a pena comentar e por isso estamos aqui, tá? Raramente eu faço vídeo de promoções aqui no canal, mas quando o negócio tá muito bom, a gente tem que espalhar a mensagem, não é verdade? Star Wars Jedi Fallen Order está em promoção por tempo limitadíssimo e você precisava saber disso, mano. Deixa aqui aquele like brabo, compartilha o conteúdo com quem você acha que possa gostar, né, do que a gente fala por aqui todos os dias, tal. Vai ser um prazer ter os seus amigos aqui também. E se ainda não for um inscrito do canal, meu, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos, participe das lives todos os dias da semana, né, de segunda a sexta, hein, às 21 horas. Cara, se você gostar, sério, fica o convite, a porta está aberta, vai ser um prazer compartilhar o meu gameplay com você todos os dias. Se inscreva! Desenvolvido pela Respawn e publicado pela EA, né, Jedi, né, Jedi, Star Wars, né, Jedi Fallen Order, teve aí o seu lançamento oficial em 2019. Pra mim, naquele ano, tá? Vou ser bem honesto pra vocês, foi a surpresa da vez. A cereja do bolo, porque não só como eu, mas muitas pessoas também tiveram essa mesma sensação. A gente tava meio que animadinho, tal, pelo game, né, porque até então a gente não tinha um Star Wars, né, de ação e aventura em terceira pessoa há muito tempo, né, mas a gente não imaginava que Jedi Fallen Order seria tão bom, mano. De verdade, foi um dos melhores, se não o melhor jogo daquele ano pra mim. O que eu mais me diverti é um game sem firula, tá ligado? É papum! Uma história que te envolve do começo até o final, é linearzão mesmo, né, enlatadinho, prontinho, e que termina com aquele gostinho de quero mais, saca? Tipo, muito mais, mano. Mas enfim, o game, ele tá numa baita promoção na PSN, pessoal. A famosa aí promoção de final de semana, né, tendo aí um desconto de 75% na versão mais robusta do jogo, a Deluxe Edition. De R$298,90, o jogo cai pra R$74,72. Repito, mano, é a versão Deluxe, a mais completa do jogo, né, disponível aí em mídias digitais. Eu que comprei recentemente a versão normal, por quase esse preço, né, eu fiquei full puto, mano, porque eu deveria ter esperado um pouquinho. Quando eu joguei o game a primeira vez, foi emprestado, tal, né, eu tinha uma parceria, tal, com uma empresa, e aí eles emprestaram o game, eu joguei, zerei, fiz os conteúdos aqui do canal, depois eu nunca mais tinha jogado, né. E aí saiu uma promoção, eu acabei comprando, só que velho, era a versão normal. Agora, a versão Deluxe tá nesse preço de R$75,00, tá ligado? Essa versão, ela inclui novos visuais, um vídeo com 90 minutos, né, uma hora e meia aí quase, praticamente, de filmagens dos bastidores, né, e uma coisa que eu curto muito, artbook, mano, a arte dos jogos eu curto muito, vem com artbook digital, tal, e essa promoção, e vale muito a pena, essa promoção, ela vai até o próximo dia 29 de março, hoje é dia 26, mano, então segue esse fio aí. Se você ainda não tem o game, cara, na moral, é a hora, porque outra promoção dessa, a gente nunca sabe quando que chega, manja. Caso você tenha também um PlayStation 5, o jogo recebeu atualização recentemente, aí em 2021, pra nova geração de consoles, né, e que deixa tudo ainda mais incrível do que já era originalmente, tá? Essa nova versão, ela conta com melhores texturas, né, não só dos objetos, mas como dos personagens também. Traz compatibilidade com HDR, traz resolução 4K, traz 60 frames, né, e, obviamente, o tempo de loading melhorado por conta da nova tecnologia, o SSD e tudo mais, né, é possível, como eu falei pra você, jogar no modo desempenho, que ele vai trazer uma resolução aí de 1440p e 60 frames. O 1440p é o que a gente conhece aí como o famoso 2K, né, e caso você não queira utilizar, você vai jogar em 4K a 30 frames, né, quando você desativar essa opção de modo desempenho. Pra quem não tá ligado no enredo, mas curte Star Wars e tal, mano, saca só, a história do jogo, ela se passa 5 anos depois do filme episódio 3, tá ligado, a vingança do Sith, quando eles executam aí a... logo depois, né, que eles executam a Ordem 66, que arrastou a maioria dos jedis do universo e... abriu caminho aí pro crescimento, pra ascensão do Darth Vader e do Palpatine. Nós jogamos o game com Kau Kestis, um personagem novo, tá? É... um antigo... aliás, quem faz o papel dele é aquele ator que ficou conhecido, né, por ser, entre muitas aspas, aí o Coringa da série Gotham, tá ligado? O moleque é muito bom, muito bom. Tô colocando o nome dele aí, cês tão vendo aí, né? Enfim, o Kau, ele é um antigo aprendiz, né, ele é um padawan aí da Ordem Jedi e tenta esquecer, depois de tudo que aconteceu, né, o seu passado como Jedi. Mas acontece algo no game que ele acaba sendo obrigado a usar os poderes da Força. E aí é quando ele é descoberto, né? Desde então ele acaba se tornando um fugitivo. E a sua jornada, basicamente, é completar o treinamento que você precisa fazer pra se tornar um Jedi. E você vai ter alguns amigos, tá? Muito carismáticos, por sinal. Todos os personagens do game, galera, são muito carismáticos. O que torna, né, o game, como eu falei pra vocês, muito fácil de se gostar do enredo, do início ao final, mano. O bagulho te prende, você pega carinho nos personagens, eles são bem construídos, na minha opinião, tá? Enfim, você precisa, né, completar o seu treinamento, né, e tentar restaurar a Ordem, né, dos Cavaleiros Jedi. Mano, é muito irado. Se você ainda não jogou, você precisa experimentar esse game. E agora, como eu falei, né, é a hora, velho. Não perca mais tempo, tá em promoção. Então, como eu falei pra vocês, eu não costumo, né, fazer vídeo de promoção aqui. Mas por ser um game que eu gosto muito e que eu quero que a maioria das galeras, né, da maioria do... Enfim, joguem o game também. Mano, tá aí, velho. Eu demorei muito tempo pra comprar o meu. Como eu falei pra vocês, eu joguei o game lá quando ele saiu emprestado. E depois eu nunca mais joguei, porque não tinha promoção, mano. E o game é muito bom e eu queria muito, saca? Quando saiu a primeira promoção, eu fui lá e comprei. Então, se você é outro Kalil da vida que sempre quis jogar ou já jogou, não era seu. Enfim, tava esperando uma promoção. Pega essa, porque é a versão mais robusta do jogo. Vem com alguns mimos, né, pra nova geração. Então, tá incrível. E mesmo pra geração anterior, que foi a qual eu joguei. O game é maravilhoso, tá ligado? Joga e me conta, velho. Comenta aí se você já conhece o game, se você já jogou. Se você tava esperando uma oportunidade pra pegar. Se você vai pegar, né. Eu vou ficar muito feliz com o seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Compartilhe isso o máximo que você puder nos seus grupos de game, galera. Porque muita gente pode tá... Ah, Kalil, eu não tô e tal. Mas, pô, seus amigos pode ser que eles queiram. Então, pegue esse vídeo, compartilha nos grupos. Vai lá, dá essa força pra eles e pra mim também. Se for, né, da sua vontade. Se não for, né, incômodo algum. Vai lá, me siga nas redes sociais também pra tá sempre antenado nas novidades que o Liu traz em todas as redes, tá bom? Tá passando aqui na tela, passou aí, tem na descrição também. Vai ser um prazer. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Tchau!